Aéreos sobe na nave, a minha voz tá assim estranha, porque estou rouco. No vídeo de hoje, vou falar sobre uma mulher que usa espermínio para maquiar a cara. Hoje estou parásito no culto de rádio. Então vamos lá. Mas das proquelas vítimas decidiu refinar o secreto de beleza. O secreto de beleza é bizarro. Mais bizarro do que você imagina. É sabe o quê? Falei aqui no meu celular para vocês não pensam que eu estou tirando aqui atrás do rádio. Ela toma uma colher de seme humano todos os dias. É bizarro. Seme, para quem não sabe, é a mesma coisa que espermatozões. Caramba, parece que é o único negócio que me diga, querido. Daqueles potentes. A mulher morrer na terra só pode ser. Só pode ser. Porque lá tem só doido. Uma rainha que nunca morre. Um carro que tem um pulante no lado, no outro lado, que não é o lado certo. É bizarro. A britânica está solteira. O material é cedido pelo meu melhor amigo dele. Isso é muito bizarro. E diz que o amigo exaltava, não fuma e nem pepe, nem usa trocas. E ele fez o amigo dele fazer um exame de teste para ver se tem do exato sexualmente transmitido. Se muito é muito, peça algo mesmo. E se você curtou desse vídeo, deixa o like e se inscreve. E ativa o sino. Até o próximo vídeo. Tchau.